Voltamos para o nosso último bloco do programa A Polêmica aqui no canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. Lembrando a vocês que quiserem enviar críticas, elogios, dicas de entrevistados, programaapolemica.com. Auxiliadora, você foi secretária de educação durante quanto tempo? Eu fui secretária de educação durante oito anos e meio e depois eu fui secretária de educação durante nove meses. Qual a nota que você dá para você mesma como secretária de educação? E por quê? Uma das coisas mais difíceis que tem é da gente se avaliar, né? Mas, sei lá, eu acho que um sete, tá bom? De zero a dez sete. Por quê? É, porque eu acho que a gente está sempre em constante processo de aprendizado, em sempre constante processo de aperfeiçoamento. A educação é um desafio permanente, constante, né? Muitas coisas não dependem só da gente. Às vezes a gente quer implementar algumas coisas e a gente fica impossibilitado de fazer, mas, certo, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos depois avaliar com os nossos espectadores. Acima da média. E quem pode avaliar aí? Só são os professores mesmo, né? E a própria sociedade que tem os seus filhos, né? Utilizando o serviço público educacional. Nós estávamos falando no outro bloco da questão do sistema, da dificuldade de estar inserido no sistema, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Você faz parte ou não do rolo compressor do governo municipal? Olha, para mim não existe rolo compressor. Essa questão de rolo compressor, para mim, é extremamente pejorativa. Existe um grupo que foi eleito, na sua maioria, pelo voto popular e que apoiou as políticas públicas e o programa de governo da prefeita Rosinha. Então, este grupo dá sustentação às políticas públicas que ela apresentou para a população. E a gente não tem culpa se a oposição é a minoria, que a sociedade escolheu este grupo. Somente quatro vereadores. É, escolheu o grupo de 21 vereadores que se elegeram defendendo as propostas do programa de governo da prefeita. Então, para mim, não existe rolo compressor. Eu e todos os meus companheiros lá da Câmara, eu percebo, nós temos feito várias indicações, vários projetos de lei para melhorar o atendimento à população, porque as demandas sempre existem. Se fosse por isso, a gente não ia solicitar coisas que ainda estão faltando para serem atendidas. Eu voto com a minha consciência, eu voto, eu sou, como eu disse a você, eu sou uma pessoa extremamente fiel, companheira, sou uma pessoa que admiro muito a liderança política do garotinho nesse país, pelo que ele tem que vencer de obstáculos para ele ser uma liderança que luta pelo povo, a gente sabe, é muito grande. Eu me lembro que quando a gente saiu do cenário político aqui de Campos, éramos seis só, eu, ele, Rosinha. Dá até um livro, né? Éramos seis. Éramos seis, doutor Edson, Pudim, enfim. O grupo ali mais chegado. O grupo mais próximo, mais chegado. Então, eu não tenho na minha característica a traição, mas eu também não tenho na minha característica a subserviência. Eu discuto ideias. A gente discute ideias, né? E às vezes a gente pode até discordar de ideias, de algumas ideias. Mas eu também pertenço a um grupo e sei que, democraticamente, a maioria... Então, você perde, às vezes, a sua opinião pelo voto e não pela imposição. E não por eu deixar de me colocar. Não pela imposição. Não existe imposição. Então, a gente vai te colocar uma questão que é importantíssima para a gente. Conselho dos Reuters, que foi apresentado pelo vereador Marcão. Você votou contra. Votei contra. Votou contra e você colocou aqui para a gente que você vota com a sua consciência. Isso. O mesmo conselho similar em Macaé existe e existe com lei municipal. Você se baseou em que para votar contra um conselho que, em tese, vai estar investigando atos legais, investimentos legais da prefeita Rosinha Garotinho? Por quê? Por alguns motivos. Sim. Primeiro, a comissão de legislação da Câmara passou por ela, analisou e viu vícios de inconstitucionalidade. Segundo a comissão, a criação de conselhos passa pelo executivo e não pelo legislativo. Mas na LERJ foi considerado constitucional mesmo. Mas a primeira foi a inconstitucionalidade que me foi apresentada. Segundo, nós temos muitos conselhos. Para mim, dinheiro público, ele é dinheiro público, seja ele de que fonte venha. Dos royalties, da arrecadação, dos convênios. Para mim, dinheiro público é torto. Por que só para os royalties? Então, vamos criar um conselho para fiscalizar todo o recurso público. Mas se eles oficiarem, vocês não vão aprovar, auxiliador? Não. Então, acho que, de repente, o conselho, com esse equilíbrio do poder executivo e da sociedade, a chance é maior de informação. Será que se o oficiar vocês vão concordar em dar essas informações? Aí, escuta. Veja. Terceiro, nós temos vários conselhos já na sociedade. Vários conselhos que fiscalizam as ações e a aplicação dos recursos. Nós temos um conselho em todas as áreas, inclusive na questão do petróleo também. Nós temos esse conselho. Nós temos um conselho para isso? Tem. Nós temos o Comúdice. Nós temos o controle interno e externo da fiscalização dos recursos. Principalmente do Tribunal de Contas do Estado, que já é um órgão fiscalizador. Temos a Câmara de Vereadores, que é para fiscalizar. Nós temos que fiscalizar. Então, a Câmara de Vereadores tem esta prerrogativa fundamental. Legislar e fiscalizar. Certo? E, por último, a legislação brasileira, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um órgão fiscalizador, vamos dizer assim. Porque se não cumprir aquilo ali... Limita um teto, né? É, tem o teto. Então, eu penso que nós temos que fiscalizar, nós temos que legislar. E a legislação brasileira, em termos de serviço público, ao meu ver, tem hora que ela é necessária. É, mas ela burocratiza demais, burocratiza demais as ações para viabilizar as políticas públicas chegarem com mais rapidez à população. Então, você começa a criar muitos e muitos e muitos outros conselhos sobrepondo as ações, que, no meu entender, vai prejudicar ainda mais e vai burocratizar ainda mais. O que acontece? Você começa? Vai aplicar nisso? Não, não, nisso não, nisso. Entendi perfeitamente. Então, o projeto do Albertinho, que é similar ao do Marcão, mas que tem um detalhe diferente, que seria uma fiscalização feita para o governo, se for em pauta, você também vota contra? Voto contra. Então, você votaria contra o governo? Voto. Sabe por quê? Porque eu acho que não tem mais necessidade disso. Então, você seguiria por coerência a mesma linha de raciocínio. A mesma linha de raciocínio. Para quê? Existe lei de responsabilidade fiscal, existem vários conselhos, existe o Tribunal de Contas, existe a Câmara de Vereadores. Eu acho que mais conselhos, sinceramente, ela vai burocratizar cada vez mais a efetivação das políticas públicas para a população. O governo tem quatro anos para começar a acabar. A burocracia é tão grande que demora... Pode levar todo o mandato e a coisa não se efetivar. Não se efetivar. Porque fica só no plano da discussão, porque você vai... Ah, é isso, é aquilo. Não é aqui, não bota aqui, não bota ali. Entendeu? E nós estamos lá para pedir lá. Nós queremos que aplique o dinheiro nisso aqui. Como nós já fizemos mais de 1.300 indicações, já apresentamos vários projetos de lei. A Câmara hoje, ela não está sendo apenas uma Câmara representativa, ela está sendo uma Câmara participativa. O doutor Edson, o presidente da Câmara, ele está conduzindo de uma forma feliz essa questão da representatividade e da participação da Câmara. Nós estamos com vários fóruns discutindo os caminhos das políticas públicas do município para que a gente possa estar traçando, encaminhando e ajudando a prefeita a governar esse município, o povo. Aproveitar você aqui, nós estamos no último bloco. A questão dos royalties está ainda dentro da questão dos royalties. Houve na época da luta pelos royalties, da manutenção dele. Eu fui muito criticado por não apoiar publicamente a proposta de manutenção e etc. E eu levantei uma questão que, por coincidência, você também passou a adotar na Câmara. Mera coincidência. Eu não sou aqui nenhum formador de opinião para pautar você como vereador. Que era a questão de se discutir também o porquê que chegamos a estar com o Pires na mão. Então, declarações como do diretor do hospital Plantadores de Cana, que o hospital fecha em 30 dias se não tiver royalties. Ferreira Machado, 90% da operacionalidade, royalties. O secretário Suledil mandou um e-mail para a imprensa, elencando praticamente todos os serviços municipais focados nos royalties. E você levantou a questão lá de se trabalhar a retirada dessas pessoas do cheque cidadão, ou seja, dar a vara em detrimento ao peixe. E veio corroborar com um pouco o que eu coloquei também de essas pessoas ficarem dentro desses cinturões de pobreza, que eu acho que entendo que esses projetos de contenção são necessários, mas que haja uma oxigenação. A eternização dessas pessoas ali é um tremendo absurdo. Qual a colocação que você faz quando você ouve esses tipos de declarações? Estamos realmente tão dependentes dos royalties assim? E por que não discutimos antes o aumento de outras receitas para que ele não seja tão necessário para a gente? Olha só, nós estamos dependentes dos royalties ainda? Sim. E muito, pelo que eu estou vendo. Sim, estamos dependentes dos royalties ainda. Para quê? De uma verba que limita o cidadão. Eu sei. Para que este município possa recuperar, neste momento, como ele está se recuperando, das aplicações que foram mal feitas há um tempo atrás, que todos nós conhecemos e todos nós sabemos disso. Então, para recuperar esse tempo, qualquer dinheiro que tirar da gente vai fazer falta. Então, segundo, os royalties é um direito nosso. Sim. Ele é constitucional. Não só contra a retirada. Primeira coisa que nós temos que lutar é pela Constituição. Segundo, como que você mexe em um processo que já está em andamento? Qual a credibilidade que esse país vai ter lá fora, quando as pessoas que já têm contratos firmados aqui, a regra do jogo muda no meio do caminho? Sim, mas nada impede que discutamos a necessidade de a gente se descolar dele. Não, claro que não. E, para isso, eu posso te dizer que, nesses últimos quatro anos, a prefeita Rosinha conseguiu aumentar em mais de 80% a arrecadação própria. Então, ela está trabalhando para isso. Só que isso não acontece de uma hora para outra. E, além do mais, nós temos que entender também o seguinte, vamos deixar bem clara aqui essa questão do cheque cidadão, porque pode parecer para a população que possui o cheque cidadão que a vereadora auxiliadora e a prefeita Rosinha vai acabar com o cheque cidadão, como isso foi noticiado aí. Não é este o enfoque. As políticas públicas assistenciais, elas ainda vão acontecer durante muito tempo nesse país. E são necessárias. Elas vão ser necessárias, porque nós temos um país onde... A concentração de pobreza é muito grande. A concentração de pobreza é muito grande, porque a política econômica desse país, ela versa sobre o quê? Concentração no capital e não na produção e no trabalho. O foco ainda é esse. O capitalismo é importante, é bom? É. Ele faz o país desenvolver e crescer? Sim. Mas tem um lado varaz dele, né? Que é terrível para a grande maioria da população. Então, nós vamos ainda ter, mas nós precisamos encontrar soluções, até para que o governo possa assistir a outras pessoas que estão na linha da miséria também, que esse pessoal que está no cheque cidadão tenha condições, através da educação, da qualificação e de uma ação conjunta de todos os atores que oferecem qualificação, que a gente possa estar dando condições a essas pessoas de saírem dessa situação e serem produtivos. Sabe por quê? Um dado que nesse seminário me chamou muita atenção, 97% das pessoas que fazem parte do cheque cidadão estão em idade produtiva, de 18 a 59 anos. Um dado seríssimo, né? Sério. 91% das pessoas que fazem parte do Bolsa Família são analfabetos. E são pesquisas, isso. Isso. Que foram colocados. É, que foram colocadas, dados científicos que foram colocados pelos palestrantes lá, no dia do seminário. Então, isso são coisas que nos preocupam muito, né? É uma acomodação até dolosa, né? Dentro do serviço público. Exatamente. Então, nós temos que encontrar, e para isso nós estamos discutindo, né? Então, eu penso que encontrar essas alternativas para a gente não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Você vai enfrentar uma resistência muito grande. É, mas a gente tem que encontrar caminhos. E a primeira questão é realmente, eu acho que tem que ter uma primeira conferência municipal em Campos. É, porque essa própria oxigenação dos serviços quebra no país inteiro uma captação de sufrágio enorme. Então, você vai estar tocando em uma ferida seríssima. Eu estou falando que no município de Campos tem a captação mediante isso, mas isso é uma discussão nacional. A manutenção, a eternização das pessoas ali, há uma facilidade muito grande da captação. É, mas eu acho, Cláudio, de a gente só ter colocado esse assunto na pauta da cidade, já é um passo, já é um alento, já é um grande passo. E agora, vamos ver os desdobramentos para que a gente possa estar, não é de uma hora para outra, né? Claro, é um processo gradativo. Mas nós temos que investir na qualificação dessa população e nós temos que incentivar e fazer eles perceberem que eles não podem, porque tem muita gente que se acomoda, você tem dificuldade até de arrumar gente para trabalhar, porque muita gente procura o emprego, procura o trabalho, se acomoda, porque você vê que a idade é de produção. E hoje é difícil você conseguir um técnico para várias coisas, justamente porque é um favorecimento. E a gente coloca para discutir também os cursos que são oferecidos, de repente, as instituições que fornecem, colaborar de uma certa forma, dar uma bolsa, colaborar com bolsa, fazer um preço mais acessível para as classes populares. Uma série de questões pontuais que podem... Seleadora, a gente está terminando, infelizmente, nessa boa entrevista, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. O grupo Terceira Via TV, o jornal Terceira Via também, todos estão à disposição de vocês na Câmara, né? E volto aqui a fazer um convite a todo o secretariado municipal, a prefeita Rosinha, o vice, para também se valer desse espaço, para que possa também apresentar as suas proposições, as suas observações acerca dos temas abordados. Muito obrigado e faça suas considerações finais. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Adorei a entrevista. Eu acho que, quando a gente fala ao vivo, a gente tem menos possibilidade de descontextualizarem o raciocínio que a gente colocou. Dizer para a população que a gente está lá na Câmara, à disposição... Que você não é rolo compressor. Não, não. Sou rolo compressor, faço parte da base de um governo que eu admiro, que tem suas falhas, tem como todo mundo tem, mas que procura acertar mais do que errar e dizer que nós estamos lá discutindo a lei orgânica do município. Eu acho que esta Câmara de Vereadores está tendo o privilégio de fazer história e construir uma lei orgânica para o futuro dessa cidade. E nós estamos coordenando o grupo que está discutindo a educação, cultura e desporto. E todas as quartas-feiras, às nove horas da manhã, lá na sala de reuniões da Câmara dos Vereadores, nós estamos com um grupo maravilhoso das universidades, do sindicato, do governo e da sociedade como um todo, discutindo esta questão. E quem quiser engrossar essas fileiras do nosso debate lá, nós estamos abertos para receber as pessoas e receber as contribuições para que a gente possa fazer essa lei orgânica dar um avanço de qualidade e de cidadania para o povo de Campos nos próximos anos. Beleza. Nós conversamos aqui com a vereadora auxiliadora Freitas, estamos terminando o nosso programa. E até semana que vem, com mais um entrevistado. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto